O policial federal Fabiano Tomasi lança na próxima sexta-feira, dia 18, o seu segundo livro Oscar Alfa. O evento acontece na Câmara de Vereadores a partir das 19h30. Fabiano é caçadorense e fez o lançamento de seu primeiro livro também em Caçador. Ele vem complementar o primeiro livro, que é o Charlie Oscar Tango. Para mim é uma satisfação estar aqui novamente na minha cidade, na minha terra natal, na minha cidade, e principalmente nessa casa que me recebeu tão bem no primeiro lançamento. O livro trata sobre a utilização de operadores anfíbios na Polícia Federal. O objetivo do livro é armazenar um pouco dessa história, documentar essa história das operações da Polícia Federal. E ele é dividido em duas partes. A primeira é uma parte mais técnica, onde ele resgata a história do mergulho, a história de operações especiais envolvendo o mergulho, que nós chamamos de operações anfíbias. Traz um pouco do apanhado dos equipamentos que utilizamos, da estrutura necessária para um grupo funcionar. E a segunda parte são as missões, que é o que o pessoal mais gosta. Então são narradas algumas missões que nós participamos. E também finaliza com duas entrevistas realizadas com os precursores, tanto do COTE quanto do NEPOM, que é o grupo especial envolvido em operações anfíbias. E eles narram operações ocorridas há 10, 15 anos, com uma grande riqueza de detalhes. Então também estamos resgatando histórias muito antigas, que estavam perdidas e ficando no esquecimento. O livro resgata histórias e missões antigas, que se não fosse o autor, caíram no esquecimento. O lançamento será aberto com uma palestra e logo depois os participantes poderão adquirir seu livro com a dedicatória do próprio autor.